A pressão alta provoca alterações nos vasos sanguíneos e no músculo do coração, podendo causar AVC, infarto, morte súbita, entre outras complicações. Mas uma das dúvidas mais constantes é de que forma a gente pode saber se a gente tem ou não pressão alta. E é disso que a gente vai falar agora com o Ricardo Pereira, que é cardiologista. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo certo, olha só. Eu tenho muitas perguntas pra te fazer, mas antes a gente vai saber se as pessoas conseguem reconhecer os sintomas da hipertensão. Vamos dar uma olhada? Não, não conheço os sintomas da hipertensão. Eu não tenho muito esclarecimento sobre a hipertensão. É uma dor na nuca, dor de cabeça, dores de cabeça, né? Dores na nuca é basicamente o que eu entendo por hipertensão. Olha, os sintomas da hipertensão são dores na nuca, coração acelerado, dor de cabeça, entre outros. Sudorese, cansaço e palpitações. E aí, as pessoas estão sabendo quais são os sintomas da hipertensão, doutor? Então, Bruna, é muito comum as pessoas relatarem a cefaleia, a dor de cabeça, principalmente na região da nuca, como sintoma da hipertensão. Essa dor de cabeça, eventualmente, pode até estar relacionada com hipertensão. Mas, por definição, nós poderíamos dizer que a hipertensão é uma doença assintomática. E que só é diagnosticado quando se mede a pressão. Parece uma coisa óbvia, mas você só pode dizer que tem pressão alta se medir a pressão. Mas esses sintomas, eles podem, de repente, funcionar como um alerta? Eles podem funcionar como um alerta, Bruna, mas não dá para esperar por eles para dizer que a pessoa tem hipertensão. A hipertensão é, por definição, uma doença silenciosa. Daí a gravidade e o perigo dela. O indivíduo pode ficar longos e longos anos com a pressão alta e com seus efeitos maléficos, sem saber que tem essa pressão alta se ela não for verificada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os efeitos, né? Eu vi que você trouxe aqui alguns objetos representando os nossos órgãos. O que acontece com eles quando a gente é hipertenso? Então, na hipertensão, nós temos o que chamamos de lesões de órgãos-alvo. Quais são os órgãos-alvo da hipertensão? Nós temos o rim, aqui as glândulas supra-renais, aqui os rins. Então, os rins podem sofrer com hipertensão e uma hipertensão de longa data pode levar à insuficiência renal. Outro órgão que pode ser acometido é o coração, que pode ser acometido de diversas formas. Por exemplo, ele pode ser acometido com o aumento da espessura do miocárdio. O miocárdio é essa camada média aqui do coração, responsável pela contratilidade. Então, com a hipertensão de longo prazo, essa espessura pode aumentar. Outro órgão que pode ser lesado é o sistema nervoso central, no caso o cérebro. E é importante dizer que o que media a lesão nesses três órgãos do sistema nervoso central, no coração e no rim, é a lesão dos vasos. Então, a hipertensão, como o nome diz, a hipertensão arterial é uma doença das artérias. Nós temos aqui uma artéria normal, depois nós temos aqui uma artéria com pequenas placas de gordura. Essas placas vão aumentando até chegar a uma obstrução da artéria. Então, isso pode acontecer, por exemplo, em uma artéria do coração, levando ao infarto. Pode acontecer em uma artéria cerebral, levando ao acidente vascular cerebral, o que você falou, o AVC. Aqui também nós temos aqui um vaso, uma bifurcação do vaso, que nós vemos aqui em amarelo, são as placas gordurosas. Que vão se colocando aqui em cima do endotélio, que é essa camada mais interna do vaso. E aí, eu descobri que eu estou com pressão alta. O que eu faço? Existem dois tipos de tratamento para hipertensão. O tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Todos os indivíduos hipertensos precisarão do tratamento não medicamentoso. No entanto, nem todos os hipertensos precisarão tomar remédio. O tratamento não medicamentoso consiste em fazer exercício físico, uma alimentação saudável. Se o indivíduo fuma, parar de fumar e manter o peso baixo. Isso é para a gente concluir aqui, então. Não existe um exame para se diagnosticar que você é hipertenso. É só através da medição mesmo, né? Não existe exame laboratorial. Você precisa medir a pressão, exatamente. A pressão pode ser medida de uma maneira ocasional e para isso nós podemos utilizar esse tipo de aparelho de pressão, chamado aneroide, que necessita de um estetoscópio. E temos um aparelho eletrônico. Isso para medida ocasional de pressão. Pois é. E, querendo ou não, é uma maneira simples, né? De ser diagnosticado. Sem dúvida. Então, realmente, as pessoas têm que medir a pressão todos os anos, como o doutor Ricardo falou, e sempre ir ao médico para ver se está tudo certo mesmo, né? Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, Bruno.